E o terror desses boys é nóis, é nóis E o terror desses boys é nóis, é nóis De garimpo pelas favelas, nos acessos da viela Boys e nunca vi sua lata, não, não vem pagar pra mim Sempre corri pelos certos, caminho estreito No meio dos becos, nenhum desespero Proposta errada no mato e no peito O inimigo é sujo, só que é uma brecha, né? Eu creio em Deus e sei que por mim ele olha Uma atitude de mudança reverte sua história Tapa na cara, veja bem com quem se anda Verme ruim vai ter de mão, te abraça e gora Tem luta, eu canso, é só manter perseverança Deus na frente e pé, assim que anda Nesse chorei, perdi, ganhei, mas hoje tô aqui Olho bem pra minha coroa, vejo ela feliz Não mudou nada no pouco, era a mesma bala Memo, carregando a casa, não deixa badir, sorrir O pouco com Deus era muito, e hoje multiplicou tudo, né? Olha aí, nós ganhando o mundo, é Superação, Renatinho de foguetão Que é feroz, feita o cupons Dona Eli, preocupa não Era a frase que eu mais falava E olha aí, cê não vai malipar o chão Do boy, cuzão, que te humilhava Tá na sua goma de laser em frente à praia Aí, o sol que escorreu ontem, vai ser virtude no sorrido de a mulher E o terror desses boy É nóis, é nóis Só pode ir pra que é nóis Algumas pessoas tem medo das mudanças Eu tenho medo é que as coisas nunca mudem E que eu continue vendo o povo sofrendo Por falta de dinheiro e de saúde A desigualdade já matou um monte Necessidade fez barulho se arriscar Da lama até o sucesso existe uma ponte Só quem tem fé consegue atravessar Miséria atrás de tristeza, tristeza atrás de miséria Por isso nós travamos a guerra atrás do cifrão Felicidade é a meta E o sonho é minha família em uma mansão Pra Deus abençoar, pego firme na reza Pedindo sempre a proteção Pois trago ele como armadura Inimigo não me afetarão Quero ver a favela Ter o mesmo que a burguesia A nave das caras, as casas mais chave Com churrasqueira e com piscina Quero ver a favela Com alta quantia Distante de tragédia Respirando alegria Quem quiser vai ter que ir na busca de rusca Pois nessa vida é muita luta pra conquistar Deixa os boys falar o que quiser falar Deixa os boys falar o que quiser falar Quem quiser vai ter que ir na busca de rusca Pois nessa vida é muita luta pra conquistar Deixa os boys falar o que quiser falar Deixa os boys falar, falar, falar E o terror desses boys é nóis, é nóis Só pode ir pra que é nóis E o terror desses boys é nóis, é nóis É nóis, é nóis É o que eu passo É o que eu passo